Essa semana eu tava pensando o que que me trouxe até aqui, quais foram as decisões que eu tomei, quais foram os princípios, quais foram as leis que eu segui, em todas as áreas da vida. E eu comecei a anotar, e eu vou trazer aqui pra você as sete leis do dinheiro que eu segui na minha vida e que seria bom que você seguisse também. Vambora? E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Luciano Fernandes. E aqui eu ensino finanças, eu ensino investimentos, eu ensino desenvolvimento pessoal e eu te ajudo a chegar à sua liberdade. Eu não falo só de liberdade financeira, eu tô falando de liberdade familiar, liberdade espiritual, liberdade emocional. Você precisa ser livre, você não foi criado por Deus pra viver preso, ok? E é sobre isso que eu queria falar, eu queria falar sobre as sete leis do dinheiro, sete princípios do dinheiro que você tem que seguir. A primeira coisa que eu queria falar, e eu nem vou, quer, às vezes eu esqueço de falar pra você curtir, comentar, compartilhar. Faz isso, você já sabe, se você quiser ajudar o canal, o canal é gratuito, então compartilha, se inscreve no canal se você gosta desses assuntos aí. Mas vamos lá, é o seguinte, quem não cumpre princípios vai se ferrar. Pronto, falei. Não importa se você concorda com o princípio, não importa se você concorda com a lei. Se há uma lei de trânsito, se você não cumprir, você vai se ferrar. Ah, mas eu não concordo, o problema é seu. É o que eu sempre digo, a verdade é verdade, o princípio é princípio, lei é lei, independentemente se você concorda, se você gosta, se você entende, se você aceita. Ou você segue, ou você não segue. Se você segue, você tem o resultado daquela área. Se você não segue, você não tem. Eu vou dar um exemplo aqui. Falei aqui no início do vídeo, na chamada, que eu pensei sobre várias áreas, princípios que eu sigo. Então eu vou dar um exemplo de outra área só pra você entender. Por exemplo, área da saúde, área do meu corpo, digamos assim, meu corpo físico. Há um princípio, vários princípios a ser seguidos. Por exemplo, sono de qualidade, não se estressar, tomar bastante água. Mas eu queria falar aqui do maior problema das pessoas em relação ao corpo físico, que é o peso, né? Há um princípio. Você tem que comer um certo número de calorias e gastar esse certo número pra se manter. Ou se quiser emagrecer, gastar mais calorias, ok? Se você come mais calorias do que gasta, você vai ter ganho de peso. Isso é um princípio, isso é uma lei. Não há o que você faça. Ah, mas é que o meu corpo, a minha genética... Não é. Você pode chorar, choramingar e reclamar. É isso que vai acontecer. Outra área, casamento. Você reclama que o casamento tá ruim, mas você cumpre o princípio do casamento. O princípio básico que todo mundo conhece da fidelidade, de não ficar se engraçando com outra pessoa, de não ficar olhando e dando chance das coisas acontecerem. Você cumpre esse princípio? Esse é fácil, mas quer ver um outro que as pessoas não entendem? O princípio de vocês terem um casamento colaborativo. Porque casamento é colaborativo e não competitivo. Eu vejo hoje muitas pessoas que chegam pra mim com problema no casamento. E sim, eu atendo essas áreas no meu Instagram, as pessoas que me conhecem, nos lugares que eu vou, nas igrejas. Problemas de casamento. Aí eu vejo, você tá cumprindo o princípio? Que princípio? De jogo de peteca. Jogo de peteca. O que que é isso? Cara, os dois trabalham pra peteca não cair no chão. Não é jogo de vôlei. Quando chega pra mim, tá um jogo de vôlei. Cada um tá querendo cravar a bola no chão da quadra do adversário. Competindo, vai ver quem é melhor. É melhor serem dois do que um, diz a Bíblia. É melhor que vocês dois trabalhem juntos. Isso é um princípio. Tá, Luciana? É sobre finanças ou não? É sobre finanças. Mas só pra você entender. Ou você cumpre o princípio, ou você não vai ter o resultado. Beleza? Então, princípios financeiros têm que ser cumpridos. Leis financeiras têm que ser obedecidas. Quer você queira, quer não. Quer você concorde, quer não. Ah, e outra coisa. Princípio é imutável, ok? Princípio não muda a qualquer momento. Valores você pode mudar. Eu já mudei de valores ao longo da vida. Mas princípios nem foram criados por mim. Princípios vieram de algo maior. E você já vai entender aquilo. Cabe a você obedecer e ter sucesso naquela área. Senão, não vai ter. Beleza? Primeiro princípio. Deus é dono de todo o dinheiro do planeta Terra. Quer você aceite, quer não. Quer seja religioso, quer não. Quer leia a Bíblia, quer não. Deus é o dono de todo o dinheiro do mundo. A prova disso é que você não leva nada daqui. Ou você já viu um cortejo fúnebre, um enterro, indo lá, primeiro carro da funerária com a pessoa que faleceu, faleceu e atrasa o caminhão de mudança, levando todos os bens dela para enterrar junto. Isso não existe. Deus é dono de todo o ouro e toda a prata do mundo, diz o Senhor. Isso está escrito em Ageu 2, 8. E se você quiser mais um versículo da Bíblia, é Salmos 24, 1. Que Deus é rei, domina sobre tudo o que existe. É dono de tudo o que existe, inclusive eu e você. Ah, você não acredita na Bíblia. O azar é o seu. É o que eu já falei. É princípio. A Bíblia é um livro que há 6 mil anos vem sendo o livro mais lido do mundo. É um livro que teve mais de 40 autores. É um livro onde autores, em um espaço de centenas de anos, escreveram coisas que não se conheceram e escreveram a mesma coisa. Porque é um livro inspirado por Deus. Ou 66 livros que foram inspirados por Deus. Ah, mas eu não sou religioso. Não é sobre religião, é sobre ser um livro que foi escrito pelo próprio Deus. Agora, se você nunca acreditou nisso, tudo bem. Mas mesmo que você não acredite, mesmo que você não leia, mesmo que você não conheça Jesus ou não aceite nada disso, presta atenção no princípio. Deus é dono de todo o dinheiro e você não pode desrespeitar o dinheiro. Porque não é seu. Você não desrespeita o dinheiro do seu chefe quando ele te dá, né? Você vai lá e faz o que tem que ser feito. Então, é isso que você tem que fazer. Tá, Luciano, mas como que é a prática disso? A prática é a segunda lei, o segundo princípio. Que é o seguinte, se Deus é dono de tudo, Então, o segundo princípio é, nós somos administradores do dinheiro. Ó, eu até anotei aqui, ó, bons administradores podem ser responsáveis por mais dinheiro. Ou você dá o seu dinheiro pra alguém cuidar e esse alguém não administra bem. Aí você vai lá e dá mais dinheiro pra ele cuidar mais. Você faz isso? Não, você não é burro, nem eu, ninguém faz isso. Se você tem três filhos, aí dois cuidam bem do dinheiro, o outro não. Tem um lá que sempre faz bobagem com o dinheiro, gasta mais do que ganha, entra em furada, joga dinheiro fora. Aí você começa a dar mais dinheiro pra ele, você vai cada vez enfraquecer o mais fraco. Você vai cada vez piorar a situação dele. Então, você vai piorar a sua situação financeira também. Você não vai fazer isso. E Deus também não. Deus não é burro. Se ele é o dono de todo ouro, toda prata, cabe a nós administrarmos bem. Outra coisa, é sua função se capacitar. Não é função de outra pessoa. Você não pode culpar ninguém. Ou você se capacita pra administrar bem o dinheiro ou não. Luciano, de onde veio esse princípio? Mateus 25, 14 a 30, Parábola dos Talentos. Onde um homem muito rico, muito, mas muito rico, cheio de funcionários, gerentes, administradores, ele vai viajar. Antes de viajar, ele chama três dos seus administradores e diz assim, eu vou viajar e vou ficar muito tempo fora. Eu quero que vocês cuidem dos meus negócios, das minhas finanças. Então, pro primeiro, que era o melhor administrador, ele já deu uma boa grana pra ele cuidar. Pro segundo, que era um administrador ainda bom, mas pior que o primeiro, ele deu uma quantia de grana menor que o primeiro. E pro terceiro, ele deu bem menos grana, ok? Aí ele foi viajar, ficou muito tempo. E quando ele voltou, chegou a hora da prestação de contas. E aí, o que vocês fizeram com o meu dinheiro? Primeiro diz assim, olha, eu sei que o senhor gosta de multiplicar. Então, eu saí, logo saí pra negociar e multipliquei e dobrei o seu dinheiro. Tá aqui o seu dinheiro dobrado. O segundo, que tinha ganho menos dinheiro, falou a mesma coisa. Eu também fui lá, negociei, saí, fiz negócio, investi. Tá aqui, seu dinheiro duplicado também. E os dois, ele falou, servo bom e fiel, gostei. Agora vou dar mais coisas pra vocês administrarem. E o terceiro, vem aqui. Aí o terceiro disse, eu sei que o senhor é muito severo com o dinheiro. Então, eu tive medo. E aí, eu enterrei. Ele disse, o quê? Você enterrou? Sim, eu enterrei porque eu tive medo. Mas você deveria, pelo menos, ter colocado no banco pra que eu tivesse um jurinho. Servo mal e infiel. Tira tudo que ele tem e dá pro primeiro que administra melhor. E tu, ó, tchau, tá fora, tá demitido. É claro que eu trouxe pro presente, mas essa história tá na Bíblia. Jesus contando o que significa que nenhum dono de dinheiro é burro para deixar o dinheiro na mão de quem não administra. Se você administra mal, não fique pedindo pra Deus mais dinheiro. Deus, ora o cara que é cristão. Vai lá e ora. Resolva a minha vida financeira. Por favor, me ajuda. Deus ainda é muito misericordioso que ele te dá umas mãos. Eu tenho milhares de casos de pessoas que me contam que oraram. E no mesmo dia, uma hora depois, na outra semana, apareceu um vídeo meu. Então, Deus te dá o caminho. E eu estou aqui à disposição de Deus pra trabalhar pra ele. Mas, cara, você vai ter que ir lá, se capacitar, pra então Deus abrir uma porta pra você. Começa a se mexer, começa a se capacitar, começa a aprender, começa a cuidar bem. E depois você vai pedir mais dinheiro pra Deus, porque Deus não é burro. Ele não vai ficar dando dinheiro pra você se você não tem capacidade de cuidar, tá bom? Então, só aqui eu já poderia encerrar o vídeo. Só aqui eu já poderia encerrar o vídeo. Você já entendeu que se você fica fazendo financiamento, gastando mais do que ganha, usando dinheiro pra qualquer bobagem, que é só pra você, só pra você. Você não faz nada pra ninguém. Você não constrói o mundo, você não constrói a vida das outras pessoas, você só constrói você. Comprar coisas pra você. Deus vai dizer, cara, não tem interesse que só você fique comprando coisa pra você. Bom, os outros princípios vão se fechando. Fica atento aqui ao terceiro princípio, terceira lei do dinheiro que eu sigo, que é Dinheiro segue leis de matemática. Como assim, Luciano? 2 mais 2 é 4 e você pode tentar fazer dar 5. Ou pode tentar fazer dar 6. Não vai dar. 2 mais 2 dá 4. Se você ganhar 4 e gastar 5, ferrou! Pode dar desculpa que quiser, pode chorar, pode até não ter sido culpa sua. Não importa, gastou mais do que ganha, ferrou. Tem que ter fluxo de caixa positivo. Isso significa que tem que entrar dinheiro mais do que sai. Ou tem que sair menos do que entra. Você escolhe. Ou você ganha mais do que gasta, ou você gasta menos do que ganha. Mas você tem que escolher. Tem que ter um fluxo de caixa positivo, tem que sobrar. Não adianta o que você faça, tá bem? Quando você gasta mais do que ganha, não respeita o fluxo de caixa, você vai fazer o quê? Bater na porta do banco e pedir o dinheiro emprestado. Deixa só você ver o que o Manual da Vida fala sobre pedir dinheiro emprestado. Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Escravo por quê? Porque não tem mais poder de decisão sobre o seu dinheiro e não tem mais poder de decisão sobre o seu tempo. Vou dar um exemplo rápido aqui. O importante é que você aprenda. Se você faz uma parcela de 500 reais e o seu VHT, valor da hora trabalhada, que eu tô sempre ensinando a calcular em tudo que é live, tudo que é vídeo meu, que é você pegar o quanto você ganha e dividir pelo número de horas que você trabalha no mês, vai dar o seu VHT do mês, valor da hora trabalhada, ok? Então vamos supor que você faz uma parcela de 500 reais e o seu VHT é de 25 reais. Aí você acaba de comprometer 20 horas do seu tempo para o próximo mês. Como assim, Luciano? Eu comprometi 500 reais. Então, como é que você ganha 500 reais? Gastando 20 horas do seu tempo. Então você acaba de comprometer 20 horas do seu tempo. Não importa o que você faça, faça chuva, faça sol, fique doente ou não, você vai ter que trabalhar essas 20 horas para pagar os 500 reais que você se comprometeu a pagar. Então você não tem mais poder de decisão sobre essas 20 horas de tempo, uma parte do seu tempo. Então, quem é o ser humano que não tem condições, não tem liberdade, não tem poder de decisão sobre o seu próprio tempo? Escravo. É assim que você se torna escravo de uma instituição financeira. E tem gente que, inacreditavelmente, no Brasil, a grande maioria, escolhe ficar escravo por 35 anos para comprar um bem material. Você sabe do que eu estou falando, né? Bom, então, respeite a lei da matemática, senão você vai virar escravo. Quarta lei, quarto princípio. Vamos lá. Dinheiro não resolve problemas emocionais. O que significa isso, Luciano? Que o dinheiro não vai resolver os seus problemas emocionais. É exatamente, é literal. Mas tudo o que você está falando? Estou falando que quando você odeia o seu trabalho, você está nervoso, está cansado, está estressado, não aguenta mais ir trabalhar. Diz que odeia o seu trabalho. E você chega na loja do carro zero e diz assim, quer saber? Eu mereço. Eu mereço. É para isso que eu trabalho, pô. Eu mereço. Aí você vai lá e compra um carro financiado em 84 vezes, passa 7 anos pagando escravo, porque você tinha um problema emocional, que é você não gostar do seu trabalho. Mas vem cá, resolveu comprar o carro? Não, você vai ter que continuar trabalhando. E pior, você vai ter que trabalhar mais agora para pagar a parcela nova do carro novo. E onde que você vai trabalhar, meu querido? No exato local que você odeia. Vai gerar mais estresse. Vai comprar mais, vai ter que trabalhar mais. Vai se estressar mais, vai comprar mais. É um ciclo que eu sempre digo que não acaba. Trabalha, ganha, gasta. Trabalha, ganha, gasta. Então o dinheiro não resolve problemas emocionais. Inclusive, cria outros. Você tinha um problema emocional. Aí você vai lá e compra um carro financiado. Parabéns, você agora tem dois problemas. O emocional que você já tinha e não resolveu. E o financeiro. Comprar um financiado, um financeiro que você acabou de criar. Parabéns. Você tinha um problema, não resolveu, foi lá e criou outro. É assim que o ser humano se embrenha num monte de problema e não consegue sair. E tem mais para você. Dinheiro não resolve problemas espirituais. E dinheiro não resolve problemas de relacionamentos familiares. Não tenta dizer que tudo é porque você não tem dinheiro ou porque você está enrolado. Não. Outra coisa. Luciano, quando eu ganhar dinheiro, minha vida vai mudar. Eu sei que o cara é preguiçoso. O cara é procrastinador. Dinheiro não resolve essa procrastinação. Dinheiro não resolve essa preguiça. Isso está em você. Isso é dentro. Isso é índole. Isso é intrínseco a você. Não adianta querer ganhar mais dinheiro para que você deixe de ser um preguiçoso. Não vai ser. Inclusive, preguiçoso não vai ganhar dinheiro. A Bíblia fala sobre isso. Outra coisa. Eu quero ganhar mais dinheiro e aí eu vou ganhar mais. Aí eu vou melhorar na vida financeira. Não vai. Porque isso tem a ver com conhecimento aplicado. Você busca conhecimento e aplica. Então, dinheiro não vai resolver sua falta de conhecimento. Dinheiro não vai resolver sua falta de vontade. A sua preguiça. Dinheiro não vai resolver seu problema emocional, nem espiritual, nem familiar, de relacionamento. Nada. Tá bem? E você vai entendendo aqui o porquê. Quinto princípio, quinta lei do dinheiro que eu sigo na minha vida. Dinheiro é ferramenta. E não se ama a ferramenta. Não faz sentido. Se você vai construir uma casa na árvore com seus filhos para você brincar. Nossa, que legal. Os filhos estão lá brincando. De repente, você está imaginando os filhos brincando na casa da árvore. E você já ama aquilo tudo. Ok, isso é legal. Mas você não vai amar o serrote. Você não vai amar o martelo. Ô, Luciano, o que é isso? Não faz sentido. Claro que não faz sentido amar uma ferramenta. Então, por isso que a Bíblia fala que não é para você amar o dinheiro. O que diz na Bíblia? Diz assim, ó. 1 Timóteo 6, 10. Diz assim, ó. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, não é o dinheiro. Porque dinheiro é importante. Dinheiro é importante para fazer tudo o que você quer. Inclusive, coisas boas, como abrir uma instituição que vai alimentar mil famílias. Precisa de dinheiro. Então, o dinheiro não é mal. O problema é o amor ao dinheiro. Não faz sentido amar a ferramenta. Então, você tem que assumir uma posição sobre dinheiro. Tá bem? E isso é o que nós vamos falar no próximo princípio. Mas deixa eu só te lembrar uma coisa. Dinheiro é ferramenta. Isso quer dizer que com ele você constrói. Ele é o meio para um outro fim. Ele é a ponte para você chegar a algum lugar. Algumas pontes ele leva. A outras não. Por exemplo, lembra da história do tio Patinhas? Lembra que ele mergulhava no dinheiro e nas moedas? Se você tem mais de 30 anos, você lembra do tio Patinhas. Põe uma imagem do tio Patinhas aí, editor. Quero que cresçam, floresçam e subam como uma torre. Crescendo, crescendo pra mim. Imagina que eu te desse uma sala cheia de dinheiro. O mesmo tipo do tio Patinhas. Eu vou dizer, cara, toma, é seu. Mas você não pode fazer nada com esse dinheiro. Você não pode comprar, você não pode doar, você não pode investir, você não pode viajar. Não pode fazer nada. O que adianta? Aí você percebe que dinheiro é meio. Então, ah, eu quero mais dinheiro. E as pessoas se matam, literalmente, às vezes por dinheiro. Mas o dinheiro é o meio pra você conquistar alguma coisa. Tá bem? Então não faz sentido nenhum se você não entender que ele é ferramenta, ele é meio. E ele é o que? Servo. E isso me traz ao sexto princípio, a sexta lei do dinheiro que eu sigo, que é Dinheiro faz mais dinheiro. Dinheiro faz mais dinheiro. Uma vez eu vi um cara muito importante do mercado financeiro falando que dinheiro só serve pra fazer mais dinheiro. Mentira, bobagem. Claro que não. Dinheiro serve pra aproveitar a vida. Dinheiro serve pra doar, pra ajudar as pessoas. Dinheiro serve pra você ter conforto. Dinheiro serve pra um monte de coisa. Mas você nunca pode deixar de usar dinheiro pra fazer mais dinheiro. Uma parte do dinheiro sempre tem que fazer mais dinheiro pra você. E aqui eu quero que você grave duas frases minhas. É o seguinte. Dinheiro livre faz mais dinheiro e te liberta. Dinheiro preso faz mais trabalho pra você e te aprisiona. Então, por exemplo, nessa casa aqui, eu alugo uma casa em Alphaville de altíssimo padrão, aluguel caríssimo. Ah, pagar aluguel e jogar dinheiro fora. Será? E se eu travasse os milhões que eu teria que usar pra comprar nessa casa? Hoje, os milhões que poderiam comprar essa casa, eles estão trabalhando pra mim. Nas minhas empresas, estão trabalhando nos meus investimentos. Eles estão livres para fazer mais dinheiro pra mim e me libertar. Agora, se eles estivessem aprisionados aqui, eles me dariam mais trabalho pra pagar tudo isso, toda essa manutenção. E também não construiriam nada pra mim. Só me aprisionaria cada vez mais, porque eu tenho cada vez mais obrigações financeiras. Principalmente se eu tivesse comprado financiado. Então, onde é que diz isso? Mateus 6, 24. O próprio Jesus falando sobre ser servo do dinheiro ou não. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Não se enganem, ninguém pode servir a Deus e também ao dinheiro. Então, você escolhe. Ah, como se fosse fácil escolher, né, Luciano? Se você sai perguntando pra qualquer cristão aí na rua que você encontra, você serve a Deus ou dinheiro? Tá louco? Eu sirvo a Deus, óbvio. Basta se dizer, não, é só o comportamento. Deixa eu te dizer se você é servo ou se você é senhor do dinheiro. Você só tem essas duas posições. Ou você é servo ou você é senhor. Ponto. Não tem intermediário. Como que eu vou saber, Luciano? É simples. O dinheiro, ele manda quando ele é gasto. Ele só sabe ser gasto. O caminho natural do dinheiro é a escada rolante ao favor. Você larga, ele vai. Ele é gasto. Qualquer criança sabe gastar. Se todo o dinheiro que chega na sua mão você gasta, desculpa. O dinheiro é seu senhor e você é o servo. Ele que decide, ele que domina. Porque descer na escada rolante que tá descendo é fácil. Quero ver você subir na escada rolante. Que é o contrário. Você vai ter que poupar, fazer um esforço pra poupar, fazer um esforço pra investir. Manda no dinheiro. Diz assim, não, 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 não. Esse aqui não. Esse dinheiro aqui, ó. Esse dinheiro aqui desse mesmo. Não, não. Você não vai ser gasto, não. Esse aqui eu vou investir. Esse aqui vai trabalhar pra mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu que mando. Ah, mas eu quero ser gasto. Não, não, não. Você não vai ser gasto, não. Porque se você não tomou uma atitude, ele vai ser gasto. Dinheiro que não tem destino é gasto em consumo. Circunstancialmente, em qualquer coisa. Ah, terminou o meu mês. Ah, onde é que foi o dinheiro? Você deixou ele mandar. Ele foi gasto. Ele não sobra. Ele não vai correndo pros investimentos. Ele vai correndo pro consumo. Então, isso aí você tem que definir. Se você quer ser senhor do dinheiro, a partir de agora você vai assumir essa posição. E vai dizer, ah, peraí. Essa parte aqui eu vou separar. Você vai trabalhar pra mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não, não abra a boca. Porque eu sou teu senhor. Você é meu senhor. Aí, quando você usa esse dinheiro, inclusive para servir ao reino de Deus, pra ajudar pessoas, pra construir coisas que vão trazer o bem pras pessoas, aí você tá sendo, então, senhor do dinheiro e tá servindo a Deus com o dinheiro como ferramenta. Trazendo aqui o outro princípio. Tudo se une aqui, porque a Bíblia é uma só. E o sétimo princípio, a sétima lei, dinheiro deve ser doado. Uma parte dele deve ser doado. Porque, chega aqui, chega aqui. É o seguinte, tem gente passando fome. Tem gente que não tem onde morar. Tem gente que não tem o que vestir. E você pode ajudar. Ajude com o que você tem. Ajude com uma parte. Separe uma porcentagem aí. Pode ser 10%, que a Bíblia muito inteligentemente traz. Pode ser na igreja. Pode ser para as pessoas necessitadas. Uma família. Alguém que tá precisando pra uma cirurgia. Um problema de saúde. Mas ajude. Se quiser, doe mais. Eu dou mais do que 10%. Faz muito bem pra mim. Ok? Vamos pra Bíblia? A Bíblia diz assim, provérbios 11, 24 e 25. Ele diz assim, ó. Que algumas pessoas doam dinheiro e acabam ficando cada vez mais ricas. E outras gostam de segurar e acabam ficando cada vez mais pobres. E ele continua, quem é generoso progride na vida. Em outras versões, prospera. Quem ajuda, é ajudado. Ou seja, a Bíblia fala e a ciência já comprovou, pela questão da mentalidade de abundância e de escassez, que quem doa mais, ganha mais dinheiro e acaba doando mais e ganha mais dinheiro e acaba doando mais e ganha mais dinheiro e assim não acaba. Já quando você pega na mão o seu dinheiro e diz, é meu, é meu, é tudo meu, é meu, eu não dou nada pra ninguém, é tudo meu, eu trabalhei pra conquistar, é meu. E aí você fica cada vez mais escasso, cada vez mais segurando as coisas, cada vez mais tudo pra você, é tudo seu. E aí você fica escasso. A Bíblia é perfeita, é atual, é inerrante, é imutável, é a palavra de Deus. Não adianta a Xuxa querer dizer que tem que reescrever a Bíblia, porque não vai, não vai conseguir, vem há seis mil anos, o livro mais lido da história. Quer você aceite, quer você não, há princípios a serem seguidos, ou você cumpre e segue, ou você não cumpre e não segue. Se você cumpre, você tem resultado, se você não cumpre, não tem. Aí você diz assim, eu leio a Bíblia, Luciano, mas nada acontece pra mim que Deus diz lá, que ele vai me abençoar, que vai dar tudo certo, que vai enchendo os celeiros, que vai prosperar, que minhas plantações, tal, tal, tal. Pera aí, você leu a parte que tem antes? É se você obedeceu o princípio, seguiu os meus mandamentos, cumpriu os meus preceitos, ou seja, se você cumpre, então você tem. Se você não cumprir, não importa o quão religioso, quantas orações você faça, a lei da semeadura é bíblica. Plantou bom, vai colher bom, plantou ruim, vai colher bom. É isso que eu trazia pra você aqui. Sete leis, sete princípios que eu sigo na minha vida pessoal. E diga o que você achou, discordou de mim, discordou do princípio, você segue, você lê a Bíblia, comenta aqui comigo o que você achou. Porque esse vídeo veio direto de Deus pra você, porque eu botei rapidinho no papel, tá aqui ó, tá aqui ó. Fiz uma live ontem, e a galera amou, e eu já peguei e vou fazer, cara, vou fazer o vídeo e vou deixar no YouTube também. Tá aqui, se você gostou do vídeo, já dá o like, já se inscreve no canal. É isso, tamo junto, pense nisso, siga a Bíblia, siga os princípios pra então você ter sucesso financeiro. Seja inteligente, eu te vejo no próximo vídeo, tchau.